Recado do hotel, espectador, até eu tava com saudade aqui, DDD3399111443, esse novo diretor, ele muda, tem hora que ele fala, não vai ter recado, não presta aqui, eu fiquei devendo esse abraço aqui, fiquei devendo esse abraço aqui no primeiro bloco, mas aí, quer ver o diretor de jornalismo me punir, né, o editorzão que não deixou, Jaiuto do Portal Caparaó, beijo no coração dele, o Reginaldo, lá de Peçanha, a voz de Minas, e o Pedro Cacau, da TV em Foco, aí você deixa, parceiros nossos aqui, DDD3399111443, boa tarde, Nico, tudo bem com você, eu tô joia, tô joia, um abraço pra você e toda a equipe, vocês são demais, a maior nota para o BG, a maior nota é para o BG, o melhor do Brasil, manda beijos pra gente, a Laura tá aí na foto, e está aqui te assistindo, somos do Vila dos Montes, Marina, Juliana e Laura, a Laurinha lá, a festona dela, a Laurinha não me convidou pra festa dela, não? É, Laurinha, próximo aniversário eu quero ir, hein, beijo pra você, Marina, próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Aí sim, hein, já vejo de cara um Opalão aqui, uma relíquia? Hã? Manda um alô pro meu xodó, o Baruc, esse lindo Opala 79, meu sonho de criança, vocês são top! Aí eu vou te falar, eu tenho um amigo lá em Guarulhos que é colecionador de carros, aqui tem muita gente em GV, também na região tem muita gente que mexe com isso, né? Rapaz, quando a gente vê essas relíquias aí, eita coisa boa, hein? O Opalão tem até nome, Baruc é o nome dele! Olha lá, o Bebiano disse que troca no carro dele, ô, Wagner, eu já vou avisar aqui que o negócio não vai ser feito, não! Melhor você ficar quieto que esse Opalão seu aí! Bruto 79, será que bebe? Boa tarde, Nico, sou o Andinho de Ipatinga, estou sempre atento à programação do Balan Geral, está de parabéns, abraço, parabéns a todos, Andinho, estamos juntos, Andinho, viva Ipatinga, não me abandona não, hein? Oi, Nico, boa tarde, tudo bem, tudo jóia, estou ligado no seu programa, seu programa é nota mil! Manda um abraço pro meu esposo Erli, e pro meu filho Felipe, e pra todo o pessoal daqui de Mantena, obrigado, você estava sumido, hein, Cristina? Um beijo pra turma, mandou um balanço lá pra Mantena? Balança, Mantena! Um beijo pra Cristina, pro Erli e pro filho Felipe! É, o pessoal quase não está mandando comida mais, né? Vocês param, ficaram, ó, o Gabigol mesmo fica só reclamando da comida das pessoas, tudo ele acha um defeito, o pessoal está mandando, você pode mandar prato de comida, que quem comanda aqui, sou idiota, né? Olha lá, já vem ele pra, olha lá, olha lá, diz ele que o tomate está sem sal, como é que ele... Oi, Nico, boa tarde, sou a Paula do Vale do Sol 2, vamos almoçar comigo, meu chocolate? Vamos, eu vi que tem um franguinho frito ali, eu gosto, é, é, tem um guisado lá, mamão com alguma carne ali, mamão, sabia? É, é, mamão, é top! Próxima! O Valber, é, Valber! Boa tarde, Niki, equipe! Parabéns pelo seu trabalho, mas você precisa fazer as dancinhas todos os dias, misericórdia! Forte abraço, Milton Caetano! Milton, quando eu ando pelas ruas, Milton, eu escuto barulhos, sabia? Meu joelho! Então, só sexta, deixa só sexta, Milton! Próxima! Boa tarde, Nico, sou de Almenara, gostaria que você mandasse um parabéns pra minha tia Graça, lá de São Paulo! Todos nós a amamos muito, ela é muito especial! A Lindessi, que tá mandando um beijo pra tia Graça, lá em São Paulo! Grava pra ela, vamos mandar um balanço pra tia Graça! Balança, tia Graça, tá lá em São Paulo, onde é que ela tá lá, hein? São Paulo a gente conhece! Boa tarde, Nico, aqui quem fala é a Anne Beatriz de Toflatone. Oi, Anne, aqui quem fala é a Nicoméz, estamos juntos! Manda um beijo pra Olivia e a Antônia, Olivia e a Antônia, a Anne Beatriz de Toflatone. Beatriz é o nome da minha filha mais nova, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Gostaria que você mandasse um alô para a minha mãe, Maria Nilza, ela mora em Governador do Valadares. Alô, não, vou mandar um balança pra Maria Nilza. Balança, se eu falar alô, empresa de telefone, né, Lamonê? É, falar o bordão do programa, balança! Que Deus abençoe o dia dela e que Deus dê a ela muita sabedoria e força. E tranquilidade, pra permanecer assim. O nome daquela cadeira ali é Espreguiçadeira, não é? Hã? É, ela tá aqui, curtindo solzinha, de boa. Que moço, gente do céu! Que trem lindo! Hã? O diretor... Que televisão bonita, o diretor, tô falando eu. Ó, Nicoméz Felício. Eu fico daquele jeito na abertura? Boa tarde, Nico, tô aqui descansando. E já ligadinha no BG, manda um abraço pra minha irmã, Eleni, vizinha do Wellington. Eleni, vizinha do Wellington. Que conversa é essa de Wellington aí? É vizinha do Wellington, é do Cunha, será? Deve ser do Cunha, né? E um abraço pro meu cunhado, Adeildo. Abraço pra vocês que são nota mil! Eni Silva do Santa Rita, hein? Um beijo pra você, pro Adeildo. E pro Cunha, sabe que é a vizinha do Cunha lá no Santa Rita? O Cunha tá me devendo um churrasco no vizinho dele lá. O vizinho convidou pra eu comer o churrasco. O Cunha passou, como diz o outro, experimentou o churrasco e falou que tava resolvido. O Nico pediu pra agradecer. Ó! Boa tarde, Nico, eu e minha mãe. Viu, mãe? Estamos ligadinhas. No BG, pois seu programa é de milhões. Beijos. Cleide, não me abandona não, Cleide.